MÚSICA MÚSICA 7 minutos depois do sinal das 10 da manhã, estamos de regresso para mais uma hora na antena da Alto em FM e desta feita com a edição de Finanças no Minuto, para falarmos obviamente de finanças e desta feita, de como as finanças também estão a nosso favor, julgo eu. Finanças no Minuto Finanças no Minuto é uma oferta a census, uma empresa, NevaGest Grupo, em estúdio com o Miguel Dominguês. Olá Miguel, muito bom dia. Olá Rui, bom dia. As finanças nem sempre são para nos cobrar impostos, não é? Sim, às vezes também é para nos dar alguma coisa. Às vezes também nos dão alguma coisa. Eu acho que aqui hoje vamos falar um bocadinho daquilo que é a discriminação positiva do Estado ou a intervenção positiva do Estado na economia. Muito bem, hoje falamos sobre inovação produtiva, um concurso que tem dois avisos sendo um em território nacional com uma dotação de um incentivo não reembolsável no valor de 255 milhões de euros e o de territórios do interior com 145 milhões de euros não reembolsáveis. Estamos a falar de muitos milhões de euros, Miguel, que se traduzem em quê? Qual é o objetivo deste apoio? O objetivo em primeiro é que este é um apoio vocacionado exclusivamente para empresas portuguesas e que visa claramente trazer inovação aos produtos ou aos bens transacionados pelas empresas portuguesas. Portanto, é uma questão de inovação, é diferente de modernização, a gente vai vendo ao longo disto, é um ponto importante que já vou deixando aqui em atenção, que isto tem a ver com a inovação do produto. E portanto, aqui temos muito apoio, vamos ver que são taxas que podem atingir taxas bastante elevadas e é um programa extremamente interessante para as empresas poderem melhorar a situação. Que tipo de atividades estamos a falar? Nós estamos a falar, por exemplo, a criação de um novo estabelecimento, a melhoria de um determinado produto, a inovação de um produto. Eu quando digo aqui modernização versus inovação, eu quero dar um exemplo. Imagina que você vai produzir uma nova esferográfica, uma coisa é produzir uma nova esferográfica com design moderno outra coisa é produzir, por exemplo, com uma tinta que se com água sai. Aqui estamos na inovação de que é que a tinta sai enquanto se a esferográfica for desenhada só estamos na modernização. Portanto, aqui aposta-se muito naquilo que é a inovação mesmo. Tanto de bens e serviços e é um programa essencialmente vocacionado para as áreas da indústria e do turismo. Portanto, estamos a falar em diferentes setores de inovação. Já falou relativamente à questão da inovação do produto. Sim. Mas há mais? A inovação do processo? Sim, há a inovação do processo. Por exemplo, na indústria nós recorremos a novos processos de fabrico completamente inovadores ou que introduzem a inovação no processo de fabrico. Não é só a questão da modernização do equipamento em si, das máquinas de produção, mas o próprio processo ser alterado de forma a que isso traga maior benefício e esse maior benefício não quer dizer só a nível de maior produtividade. pode ter maior produtividade. Nós vamos ver que há majorações se tiver, por exemplo, atenção às modificações climáticas, se criar impostos de trabalho mais qualificados. Portanto, existe aqui uma série de incentivos que eu creio que até este programa está bem estruturado porque consegue simultaneamente ir incentivando aquilo que para nós neste momento será a evolução da sociedade. É mais ecologia, empregos mais qualificados, tentarmos descolar um bocadinho daquilo que tem sido o nosso recorrente para trás. Quem é que pode beneficiar deste apoio, Miguel? Quem pode beneficiar são basicamente as empresas. As empresas, sejam elas, aqui a amplitude é grande, ou seja, desde uma pequenina, uma microempresa pode beneficiar disso até uma grande empresa pode beneficiar desta situação. Portanto, aqui estamos basicamente tudo que é empresas micro, médias, pequenas, micro, pequenas, médias e grandes. Qual é o grande objetivo ou o incentivo obtido pelo investimento através desta inovação produtiva? O incentivo aqui é traduzido em várias taxas, em que tem uma taxa base e depois por cada, diria, mais-valia que o próprio projeto pode ter elas vão tendo majorações. A taxa base para as microempresas são 45%, micro e pequenas empresas, para as médias empresas é 35%, para as grandes empresas é 15%. Portanto, está-se a discriminar aqui positivamente também as empresas de menor dimensão. E depois vão ser acrescentadas majorações. É só para ter noção que, por exemplo, a majoração limite aqui, se formos pegar numa microempresa e tiver as majorações todas, pode atingir os 75% de subvenção, o que é significativo. estamos a falar de um investimento ainda de um valor considerável. Sim, estaremos a falar aqui mínimo, já lá vamos tocar e eu acho que era importante falar aqui de algumas coisas das majorações para perceber minimamente que tipo de majorações, porque no fundo isso são as mais valias que os projetos podem ter. Ele tem, por exemplo, 10% de majoração para os territórios de baixa densidade. Aquele programa que o Rui falou e bem no início do programa do interior, eles reservam logo 10% de majoração para a baixa densidade. Na nossa zona, como já vimos em programas anteriores, nós temos, Ponte Lima tem, eu diria, mais de metade do conselho das freguesias já está em baixa densidade. Nós aqui temos, se não falha a memória, a única freguesia que tem baixa densidade é a freguesia de Montarito. Se não me falha a memória, depois Vila Nova, Cervera tem, depois formos aqui para Valença, Monção, já estamos, Ponta Barca, Arco, já estamos em baixa densidade. Portanto, só por estar localizado nessa zona, já, tem uma majoração de 10%. Depois temos o desenvolvimento na área da indústria 4.0, quando a gente fala da área da indústria 4.0, foram umas linhas traçadas aqui há uns anos que se pretendia à inovação da indústria, então traçou-se objetivos da indústria, portanto, se ele se enquadrar nessa indústria 4.0, tem uma majoração também de 5%, que no fundo é a transformação digital. Esta indústria 4.0 é a transformação digital dos bens, dos serviços e, portanto, aqui tem uma majoração. Há também para 5%, desde que um dos objetivos seja a transformação climática, seja o apoio aqui à ecologia, por exemplo, que traga um sistema produtivo que tenha menos desperdício, por exemplo, esta situação, que um dos objetivos é ter menos desperdício, portanto, é mais ecológico, aqui podem buscar 5%. Temos a criação de pós-trabalho qualificados, também se forem criados pós-trabalho qualificados, também podem buscar mais 5%, e depois aqui uma inovação que nós temos também, chamando-a inovação produtiva, temos uma inovação que é, se o empresário não recorrer a financiamentos bancários além do subsídio, pois já vamos ver como é que isso estrutura, dá uma majoração de 5%. Ou na utilização de capitais próprios. Exatamente. É a primeira vez ou das primeiras vezes que aparece nos programas uma, eu diria que um incentivo a que as pessoas não vão recorrer empréstimo bancário, que é um dos males da nossa economia, que é toda a gente assenta nos capitais alheios chamados e aqui incentivo ao capital próprio. Voltando um bocadinho atrás, como é que é feito o pagamento deste incentivo, Miguel? Existe aqui, logo, 50% deste incentivo que nós falamos aqui é atribuído a fonte perdida, chamado fonte perdida, que é não reembolsável, os outros 50% são reembolsáveis sem juros. Portanto, a empresa terá que devolver isso em 8 anos com cerca de 2 anos de carência e é sem juros. Portanto, ainda pode haver aqui uma possibilidade de uma conversão desta reembolsável, mas isso são critérios que para já é melhor não contar com ele. Portanto, de todo o incentivo que é atribuído 50% é a fonte perdida, os outros 50% são reembolsáveis sem juros. Quais são as condições para as empresas poderem candidatar a este incentivo? Tem que ter logo um investimento mínimo de 75 mil euros. Isto para as pequenas empresas tem que ter 75 mil euros e 75 mil euros de despesa elegível. O que é que é esta questão da despesa elegível? Tem a ver com o tipo de investimentos que são considerados elegíveis, que nós já vamos ver mais à frente, mas tem que ter 75 mil euros. Imagina o projeto, eu posso ter na minha empresa fazer um projeto de investimento em que tenha despesas elegíveis e despesas não elegíveis, por exemplo, uma viatura é uma despesa não elegível, mas eu quero fazer um novo estabelecimento e para isso tenho que comprar uma viatura para fazer, evidentemente, sob o ponto de vista económico ou de gestão, tem toda a lógica que essa viatura entre, só que não vai contar para o investimento elegível. Portanto, há que trouxer esta destaque, e evidentemente que além dos 75 mil euros tem que haver uma análise estratégica. Isto é uma coisa fundamental e que eu sinto ao longo desta experiência que tenho tido destes anos, que falta muitas vezes nas empresas, que as pessoas tenham noção de que vão dar um passo e porquê que vão dar um passo? Tentar prever, dizer assim, eu vou dar este passo porque a minha visão estratégica é que a minha empresa daqui a 5 anos ou daqui a 10 tenha que estar aqui e porquê? Porque tenho esta mais-valia, porque tenho aquela, porque eu me consigo distinguir a concorrência disto ou daquilo, isto falta um bocadinho aos empresários. E é aqui que a Censos também pode ajudar, não é? Exatamente. Aqui a Censos obviamente que entra, mas é um ponto fundamental que eu gostava de frisar, até porque uma das minhas especializações é a gestão estratégica e aquilo que eu noto é que a esmagadora maioria das empresas não tem gestão estratégica, não tem uma visão de médio e longo prazo com as peças todas juntas. Pensa no próximo passo. A gente tem que pensar no próximo passo, mas dentro de um caminho que já mais ou menos definimos. E portanto aqui a gestão estratégica é uma situação que podem viabilizar, se a gente não consegue encaixar isto na estratégia, mais uma vez o programa aqui está a querer melhorar a gestão das próprias empresas ou obrigar a fazer esta análise de estratégia. E depois há ainda a necessidade de demonstrar essa viabilidade económica. Claro, aí tem que se viabilizar todo o projeto e a gente diz assim eu vou investir 150 mil euros ou tenho que provar que vou ter rentabilidade desses 150 mil euros. Isto houve aqui uns anos que se investia 150 mil e quase que se acaba para ali uns números a demonstrar. Estas coisas agora já não são assim, temos que ser coerentes, temos que apresentar números, projeções, anal sensibilidade que sejam coerentes e aí também, obviamente, a censo estará disponível e com qualificação técnica suficiente para fazer isso. Há aqui um último ponto que eu gostava de frisar é que é importante uma das condições é que previamente tem que haver as condições de financiamento do projeto. Significa que quando nós apresentamos a candidatura se nessa candidatura vamos prover financiamento bancário ele já tem que estar aprovado. Isto é para garantir mesmo que as pessoas sabem o que estão a fazer. Mais uma vez isto distingue um bocadinho daquilo que normalmente é feito nas questões candidaturas. Falou há pouco o Miguel das despesas que são elegíveis nomeadamente no âmbito deste incentivo. De que despesas é que estamos a falar? Por exemplo, máquinas e equipamentos é uma delas desde que se traga aquela inovação transferência a tecnologia através de compra de patentes por exemplo a construção de edifícios no caso de indústria ou turismo que só no outro caso não está a construção de edifícios que pode estar contemplada mas só no caso do turismo e da indústria softwares hardware e depois tudo o que seja licenças e serviços necessários de engenharia auditoria consultoria necessários à execução de todo o projeto. Muito bem falando do processo de seleção das candidaturas como é que isto funciona? Qual é a metodologia aplicada? Isto tem quatro pontos isto em termos de seleção há aqui quatro rubricas em que as candidaturas são avaliadas a primeira é a qualidade do projeto que evidentemente tem que ser bem sustentado e bem demonstrado e com números e justificações perfeitamente coerentes e que encaixem entre elas o impacto da competitividade na empresa ou seja, nós temos que mostrar que este projeto vai ter impacto na competitividade da empresa o contributo para o projeto para a própria economia ou seja, o que é que isto contribui na economia regional ou local ou mesmo nacional que tenha impacto e o contributo para a convergência regional que era na prática aquilo que nós estamos a falar o que é que aquilo contribui para a região em si portanto existe aqui uma envolvência que é necessário ter cuidado na elaboração da candidatura até porque eu estou convencido que vai haver novamente muito mais candidaturas do que propriamente a dotação que lá está Muito bem e falando exatamente desse processo de candidaturas quando é que termina o prazo para 20 de setembro de 2021 é um prazo relativamente curto nós estamos a falar em julho é daqui a 60 dias estes 60 dias pelo meio tem um mês que toda a gente está a pensar nas férias ou pelo menos independentemente de ser o agosto ou não aqui o mês toda a gente está a pensar nas férias e isto é uma situação que é necessário preparar demora algum tempo a preparar não é uma coisa que é com estalado de dedos e está pronto e portanto eu aconselharia àqueles que poderão estar interessados nisto em rapidamente tentar fazer uma abordagem ou tentar fazer candidatura ou procurar alguém que esteja habilitado a fazer essas candidaturas para rapidamente poderem preparar a candidatura está perfeitamente disponível neste momento para aceitar mais alguns processos sim exatamente muito bem falamos aqui da diferença Miguel dos territórios já abordamos um bocadinho este tema sim já abordamos isto nós temos aqui uma notazinha apenas e o Rui está a tocar bem nesse assunto é só para por exemplo poder distinguir qual é a discriminação positiva que tem os territórios do interior e por exemplo um dos critérios que se tem que cumprir é quando nós vamos ter por exemplo umas intervenções temos que ter um aumento de capacidade produtiva na generalidade de 20% para o projeto ser elegível neste caso nos territórios do interior só temos 10% na questão do emprego qualificado o número de emprego qualificado é menor portanto há aqui uma discriminação positiva dos territórios do interior e eu acho que é bem-vinda e pensamos que isso pode ser positivo até na questão dos investimentos Muito bem resumindo um bocadinho aquilo que estivemos aqui a falar falando de objetivos este programa que tem por nome nem mais nem menos do que inovação produtiva resumindo um bocadinho este programa Miguel estamos a falar de que objetivos estamos a falar claramente que visa a promoção da inovação sustentada das empresas em que ou na produção de novos produtos ou novos serviços ou numa melhoria significativa desses processos de produtos através do conhecimento basicamente isso ou então nós temos na questão do produto foca-se ou no produto ou no processo produtivo portanto é aqui que as pessoas têm que pensar e por isso é que nós aqui fundamentalmente as áreas será a indústria e o turismo Falando dos problemas associados falamos de investimento não sustentado por análise estratégica O que estamos aqui a falar nos problemas e o Rui toca aqui bem nisto é para chamar a atenção do que é que muitas vezes faz com que os projetos não sejam aprovados isto é um alerta para as pessoas pensarem porque é que o meu projeto não foi aprovado e o que é que elas têm que refletir quais são os principais problemas que nós neste caso com a experiência que temos sabemos que vai acontecer o investimento não é sustentado para análise estratégica aquilo que eu falei a pessoa não tem uma análise estratégica olha quero produzir uma coisa nova ok mas porquê onde é que queres atingir qual é o teu mercado daqui a 5 anos ou 10 porque é que queres ir tu nesse produto consegues ser melhor que os outros ou não consegues em que é que queres fazer portanto isto é uma análise estratégica que a maioria das pessoas não faz o projeto ser de modernização aquilo que eu falei é uma modernização mas não é uma inovação há uma diferença entre ser moderno ou ser inovador portanto inovador tem que ter alguma característica que distingue em relação ao outro não é ser bonito moderno é estar adequado aos tempos atuais e inovar é querer dar um passo mais à frente ok não demonstrar a ser um produto por exemplo nós podemos ter um produto de todos XPTO muito bonito espetacular inovador mas se calhar aquilo não tem aplicação comercial se não tiver aplicação comercial não vale isto nós temos que ter aqui a economia a funcionária temos que provar que é transacionável e um dos pontos fundamentais é que temos que pensar sempre na internacionalização e portanto isso também é outro ponto importante e a viabilidade do próprio projeto em si portanto há aqui um conjunto que as perguntas que as empresas e os empresários devem fazer um conjunto de perguntas são importantes ter respostas para se poderem candidatar exatamente eu acho que este conjunto e o Rui também toca mais uma vez bem nesse assunto é que estas perguntas as pessoas devem não fazer antes de pensarem no projeto dizer assim bem eu quero meter o projeto não é só vir olha há fundos vamos eu quero em fundo até porque Rui estou fazendo aqui um desabafo um bocadinho toda a experiência que temos eu diria que existe uma fatia muito importante de contactos que temos que vêm à procura de dinheiro não vêm à procura de fazer um investimento e ser ajudados a fazer esse investimento não há muita gente que só está à procura de se financiar através exatamente através disto portanto aqui há que separar um bocadinho do trigo do joio isto não é para financiar nada há outros programas já falamos aqui que ajudam a financiar até problemas anteriores este não este é para quem quer dar um passo à frente e ajudar a dar esse passo à frente e portanto há perguntas que as próprias empresas têm que fazer se vou querer exportar ou não vou querer exportar tenho uma mais-valia ou não tenho uma mais-valia qual é o meu caminho estratégico para isso qual é os passos que eu tenho de dar para atingir o meu objetivo estratégico e portanto essas situações as empresas têm que o fazer muitas vezes antes de dizer assim opa quanto é que eu vou receber quanto é que eu quero receber calma tu queres receber mediante aquilo que tu queres investir mas para mim tens de perceber o que é que tu queres investir qual é o caminho que queres traçar e são os principais problemas que nós encontramos e o Rui toca bem porque acho que é uma das situações que as empresas hoje estão têm uma lacuna e não digo que são todas obviamente mas existe alguma fatia que a tem e é importante aqui dizer Miguel enquanto responsável de uma das empresas de referência a nível nacional que a Censos está totalmente disponível para ajudar em todo este processo sim obviamente e aqui tu puxaram um bocadinho a brasa para a minha sardinha mas obviamente que nós estamos aqui há alguns anos já nisto sabemos o que é que é estamos a fazer um processo temos muita experiência temos técnicos qualificados já são alguns anos já são muita gente e além disso acho que fazemos isto com responsabilidade e isto é importante porque nesta área da consultoria para apoios financeiros há muita gente que ilude o empresário na procura do dinheiro e portanto cuidado que isto dá 75% a fonte perdida então vamos encaixar para tu receberes o dinheiro não aqui nós temos que ajudar porque Rui durante os meus anos de experiência eu já assisti à morte de muitas empresas porque fizeram situações foram à procura depois foram à procura na ambição do dinheiro dos fundos mas depois não estava sustentado através de um plano estratégico de viabilidade correta e depois isto acaba por morrer não havia unhas para tocar a viola exatamente vai-se só com aquela ambição é dinheiro é dinheiro vamos à procura do dinheiro calma o dinheiro não é ir à procura do dinheiro porque se calhar esse dinheiro é uma ilusão é um presente envenenado o dinheiro o dinheiro é importante no sentido da evolução e é um bocadinho nesse âmbito que entra este apoio aqui a situação só para completar o raciocínio o empresário tem que pensar assim eu quero atingir este objetivo eu preciso fazer inovação produtiva eu tenho aqui um incentivo para a fazer agora porque eles vão-me ajudar e não eu preciso de dinheiro onde é que vou buscar o dinheiro são coisas diferentes então aproveitando e pedindo ao Miguel apelando ao Miguel ao seu poder de síntese um minuto para resumir tudo o que acabamos de dizer aqui não é fácil mas vamos tentar a inovação produtiva é basicamente um programa de apoio vocacionado para empresas que pretende apoiar a inovação do produto ou do processo neste aspecto tem uma série de programas desde a inovação do produto a inovação do processo já falamos aqui tem inclusivamente a inovação de marketing e a inovação organizacional tem taxas de apoio que podem ir até aos 75% esses apoios são dados na forma de 50% a subsídio reembolsável e 50% a subsídio a fundo perdido tem que ter um investimento mínimo de 75 mil euros tem que ter uma boa análise estratégica e tem claramente que trazer inovação e neste aspecto beneficiam também quem está nos territórios do interior eu acho que em resumo é uma ótima oportunidade para as empresas que querem investir agora neste momento e portanto aconselho a quem esteja com esses pensamentos que rapidamente pense neste programa Muito obrigado Miguel foi um prazer mais uma vez hoje a emissão foi um bocadinho mais longa mas é importante é um apoio que pode ajudar muitas empresas sobretudo aquelas empresas ambiciosas com visão de futuro estratégicas e que queiram aproveitar obviamente estes milhões que estão aí disponíveis atenção que as candidaturas terminam a 30 de setembro a 20 de setembro portanto não há assim muito tempo não há assim muito tempo para aproveitar isto Miguel voltemos na próxima semana com mais temas de interesse Exatamente Finanças no Minuto com o Miguel Dominguês Obrigado Rui Obrigado nós e até para a semana Uma oferta Censos Uma empresa Neiva Geste Group Finanças No Minuto Uma oferta Censos Uma empresa Neiva Geste Group Estamos com 29 minutos depois do sinal das 10 da manhã edição das manhãs ainda com 30 minutos de música sem parar já a seguir na antena da Altwing EFM Altwing 97 47 E aí